25 de julho, dia de São Tiago Maior, apóstolo do Senhor. Os escritos dos santos evangelhos testemunham a vida deste santo apóstolo. Ele que nasceu em Bethsaida, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de São João, apóstolo, o evangelista. Na lista dos 12, nós sempre encontramos nos evangelhos, ora, no segundo ou no terceiro lugar, São Tiago. Ele que foi chamado juntamente com o seu irmão. Deixaram a pesca, a empresa que possuíam, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Seguiram como estavam. Foi o Senhor que chamou. Com muitas tendências até a ambição, quando percebemos naquele relato, que pedem para que a mãe intercedesse junto a Jesus para um lugar à direita e à esquerda, no reino, nos principais lugares. Jesus disse que não cabia a ele, mas que eles beberiam do cálice. Foi o que aconteceu mais tarde. Grande amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre os 12, São Tiago Maior fez parte daquele grupo íntimo, Pedro, Tiago e João. Ele pôde testemunhar a cura da sogra de Pedro. O milagre que atingiu a ressurreição da filha de Jairo. Esteve na transfiguração, no orto. Enfim, um amigo íntimo de Jesus Cristo, com a busca de ser fiel no discipulado. São Tiago Maior. De fato, foi depois da vinda do Espírito Santo, em Pentecostes, que São Tiago conseguiu ser tudo aquilo que nosso Senhor já tinha semeado em seu coração. Um apóstolo do reino de Deus. Nós encontramos nos atos dos apóstolos, esse testemunho de que, dentre os apóstolos, ele foi o primeiro a derramar o sangue por amor ao Senhor. Atos dos apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Diz uma tradição que, antes desta morte, o carcereiro teria se convertido diante do testemunho de São Tiago. Tiago, num abraço, comunicou a paz de Cristo e ambos morreram. Foram martirizados. Se diz também dos muitos lugares que São Tiago teria evangelizado, por exemplo, a Espanha. Sabe-se que, desde o século IX, começou a devoção a São Tiago, hoje conhecido, São Tiago de Compostela, o caminho de São Tiago. São Tiago, enfim, São Tiago maior, apóstolo do Senhor, homem cheio do Espírito Santo, intercessor para a igreja. A igreja que é essencialmente apostólica. Isso quer dizer que nós, nos tempos de hoje, somos os enviados a testemunharmos este nome que salva, esta igreja do Senhor. Vamos pedir, em oração, a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça, dai-nos a unção, para sermos, de verdade, membros desta igreja apostólica, que anuncia o nome de Jesus, este nome que é doce, este nome que é salvador. São Tiago, apóstolo, rogai por nós. Música 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 Música